Música Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande banco do sul. Banco bom, não tira seu sono, faz você sonhar. No Banrisul, seus planos se realizam com as diversas modalidades e opções de investimento. Não importa se você tem muito ou pouco a investir. Pelos canais digitais, você aplica, agenda, controla e resgata seus rendimentos de um jeito rápido e fácil. Pode confiar, tradição e experiência em gestão, o Banrisul tem muita. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 16 de janeiro, ao vivo aqui pela RDC-TV. Canais 24 e 524 do Sistema Net, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também, pelas nossas plataformas digitais, você tem a possibilidade de nos acompanhar aí, pelo mundo afora. Pelo site rdctv.com.br barra ao vivo, você acessa a nossa programação real-time diretamente no player do nosso site. Se você preferir, os programas todos têm live aí no Facebook, no Twitter e também no YouTube. Basta que você digite pelo Facebook, por exemplo, que você pode interagir conosco, RDC-TV Digital e você vai estar linkado, conectado conosco. Então, conecte-se conosco, tenha também a possibilidade de curtir aí a nossa programação e também, se quiser compartilhar, a gente faz muito gosto disso aí do Virando o Jogo, bem como de toda a programação da RDC-TV. Bom, estamos aqui com o Diogo Rossi, com o Tiago Rocha, com o Ângelo Afonso, voltando ao programa. E ao meu lado aqui, com imensa satisfação, recebendo o meu irmão Diogo Rimuli, que já está há alguns anos morando na Itália, jornalista esportivo, tem feito diversos trabalhos, tanto para lá, para a própria Itália, quanto para cá, coberturas importantes. Diogo, antes de mais nada, seja muito bem-vindo a Porto Alegre, especialmente aqui a RDC-TV e o Virando o Jogo. Valeu, Rogério, para mim é uma satisfação rever o amigo, rever profissionais com os quais eu tenho contato diário, ainda que eles não tenham esse contato comigo, porque hoje, com a facilidade das redes sociais, das transmissões através do Facebook, a gente se sente em casa, se sente muito mais próximo das coisas que acontecem aqui e, para mim, é uma satisfação e estou à disposição para que a gente tenha um belo programa hoje. Quantos anos já de Itália? Quase três. Quase três anos? Quase três. Quase três anos, parece muito mais, pelo fato de eu ter ido e não ter voltado. Então, é a primeira vez que eu venho. Então, se tu vai ficar fora três, quatro anos e vem regularmente todo ano, ameniza um pouco a distância, as mudanças, mas é a primeira vez que eu venho, então tudo parece muito novo, parece que é uma cidade que eu vivi muitos anos aqui, em Porto Alegre, nasci aqui, mas parece tudo muito diferente e, ao mesmo tempo, tudo muito igual. É um pouco estranho, é um contrassenso, mas é um pouco assim. Sim, fica paradoxal, realmente, o sentimento, né? Agora, há quantos dias tu estás aqui já? Seis dias. Seis dias. Parece que eu estou há um mês já. É. Porque vim para fazer muita coisa em nível profissional, família, filhos, amigos. Então, tu sabe que tu tem um tempo estabelecido e tu acaba fazendo muita coisa em pouco tempo. Então, por isso que parece, na verdade, quase um mês. E muita mudança? Lá? De lá para cá, não, de lá para cá, nesse período, três anos. Muita mudança, muita mudança. Vixe, a cidade aqui é muito diferente? Olha, vi um pouco diferente, eu não sei, eu posso ser mal interpretado, mas algumas coisas, algumas mudanças para pior e algumas coisas que eu não estava mais adaptado a viver e, infelizmente, a gente tem que colocar para o nosso telespectador, é que as pessoas começaram a me dizer, olha, te lembra quando parar o carro, cuidado, não fica parado dentro do carro há muito tempo e é algo que fora, onde eu vivo, não existe. E nos primeiros dias eu não fiquei atento a isso. Aí já, nos últimos dois dias, estou atento a estacionar o carro e procurar sair direto para o lugar onde a gente está se destinando. Mas é algo que a gente se readapta, infelizmente, rapidamente. Mas, fora isso, é sempre um prazer voltar aqui hoje. E lá tu mora onde? Eu moro exatamente em Roma, eu moro próximo do centro, aproximadamente uns 4, 5 quilômetros, um bairro chamado Parioli, é um bairro bem conhecido. Roma é uma cidade muito interessante, independente de onde você mora e tem muitas opções em termos de geografia, é uma cidade muito interessante, dá a possibilidade de te locomover para qualquer lugar da Europa, por exemplo, se você quer ir para Moscou, tu está a 3 horas e meia de voo de Moscou, que é mais distante, a Londres 2 horas e meia, a Genebra 1 hora, a Barcelona 1 hora e meia, então, geograficamente, a Itália e, mais especificamente, Roma é muito interessante nesse sentido. E do Estádio Olímpico, quantos minutos? De ônibus, não dá 20 minutos, depende do trânsito, mas se tiver um trânsito um pouco mais pesado, 20, 22 minutos, caso contrário, uns 15 minutos. O Estádio Olímpico, ele é muito bem localizado, é um belo estádio, é um estádio de... Uma vez eu estava lá, presto a entrar num jogo, eu acho que tu, eu mandei um recado para vocês pelo Facebook e estava assistindo no bar da frente, tomando uma cerveja, eu acho que ainda era calor lá com a minha mulher, para ir sair um jogo regular, corriqueiro do campeonato italiano e assistindo vocês através do Facebook e é muito bem localizado, se chega fácil e se sai muito fácil do Estádio Olímpico e Roma realmente é uma cidade muito, muito interessante, te dá a possibilidade de fazer muitas coisas em todos os sentidos, na área esportiva, na área cultural e a gente está contente lá, a gente não pensa em voltar. E da Tailândia, qual é a distância em voo, já sabe? Não, mas deve ser aqui umas 10, 12 horas, não, eu não sei. Sabe por que eu estou perguntando isso? Eu imagino. Porque da mesma maneira que tu nos assiste lá em Roma, o Carlos Fernando Salomão, Salomão, ex-goleiro, treinador de goleiros, foi treinador de goleiros do Grêmio, inclusive, das visões de base do Grêmio, ele está nos mandando aqui, olha aqui, você é o melhor, Rogério, obrigado, é coisa de amigo, né? Abração, garoto, aqui, Salomão, preparador de goleiros direto da Tailândia, que está nos acompanhando na Tailândia, o Salomão, forte abraço, sucesso sempre para ti também, Salomão, eu conheço o teu trabalho, né? E como diz o Darcy Filho? Só para deixar claro, já quero deixar claro isso agora, porque depois até não quero ficar de mal, a primeira pessoa depois que convidei o Diogo Riemann foi o Darcy Filho, convidei também, para estar no programa. E aí ele disse para mim assim, a tua ideia é muito boa, mas eu não posso. Então, tudo bem, Darcy, tudo bem, a gente... Eu falei com ele ontem, falei com ele ontem, eu quero falar com o Darcy, que é um pessoal da, digamos, Velha Guarda Sem Ofender. Exatamente. Velha Guarda Sem Ofender, eu sou intermediário, eu sou entre a rapaziada e entre o Rogério e o Darcy, mas eu aprendi muito com eles e para mim foi uma escola, a gente foi forjado na guerra mesmo, porque chegava, a gente ia, como vocês, como vocês, com grandes mestres. Quando o Diogo era vocês, o Darcy e eu já éramos Velha Guarda. Eu não disse isso, quem está dizendo é tu, eu me referi agora. Mas é verdade. E tu aprendesse muito com a gente, mas nós aprendemos muito com vocês, sabe? Eu faço questão sempre, o Diogo sabe disso, eu digo sempre, eu convida o pessoal, porque essa gurizada tem uma capacidade... Primeiro lugar, eles têm um computador na cabeça. Eu tiro isso pelo meu neto. Meu neto tem cinco anos e um dia desse ele estava conversando com a Siri. A Siri, que é a atendente eletrônica do iPhone e tal. Tá, conversa, cinco anos de idade. Então, essa gurizada tem uma memória fantástica, um conhecimento globalizado que eu confesso que eu não tenho, até porque o nosso chip não está preparado para isso, sabe? Não está. E eu acredito que tu também tenha vivenciado um pouco de cada processo. Não, não tem dúvida. Mas eu até fui na Rádio Grenal, fui lá dar um abraço no pessoal, no Duplo em Debate, acabei encontrando o Paulo Nunes, o Calvin e eu acabei falando para o Paulo que a vantagem de trabalhar com pessoas que têm mais experiência é que se essas pessoas te aceitam, e não são todas que te aceitam, te aceitam, ou seja, totalmente aberto, ou seja, uma pessoa com mais experiência também sempre tem a aprender. E também vai aprender com os mais jovens. É uma via de mão dupla, vai e vem. E o Rogério, o Darcy, o Browner, o Vidarte, todos eles, vou me esquecer de alguém, mas eu vou citar esses que eu me lembro com mais propriedade, sempre tiveram essa capacidade de ter essa mescla. Em outra emissora, a gente fazia um programa parecido, o Rogério fazia um programa parecido e era muito semelhante aos moldes. Mesclava os novos repórteres, mesclava os já consagrados e o resultado era bem positivo, como é agora. Eu digo sempre, hoje que nós temos esse sucesso da Rádio Grenal, eu me sinto mesmo que não tenha participado da Rádio Grenal e talvez tenha o mesmo sentimento, porque nós participamos na Rádio Pampa naquela época e o que hoje nós temos mais aprimorado, sem dúvida alguma, e eu diria até com a competência de ter segurizado na Rádio Grenal, foi o embrião na Rádio Pampa naquela oportunidade. É, Rogério, isso é muito interessante. Eu não tenho dúvida nenhuma que a administração da Pampa, que seguia a mesma daquela época, já vislumbrava isso há 20 anos. Talvez a diferença seja a chefia da direção da Rádio Grenal, que na época a Marjana Vargas não estava lá na Pampa ainda. Acho que a Marjana estava morando fora do Brasil. Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas naquela época, se tu vai te lembrar, às 7 da manhã já havia um programa esportivo, que era novidade naquela época, se eu não me engano, era o Vidarte, o Sadio, o Cassiá. O Paulo Sérgio também participava. Sim, o Chumbinho, o Newton Drummond também participava, depois saiu. E era o impacto. Era o impacto. E em seguida vinha às 9 horas o Rogério com um programa chamado Eco dos Estádios, que era um programa... O terror da reportagem. Bom, nós temos o mesmo pensamento. Porque, para tu entrar no ar às 9 da manhã, naquele momento... Hoje é tranquilo, porque vocês fazem um trabalho já há anos com 24 horas de futebol. Mas naquela época, um repórter no estádio, um no Olímpico e outro no Beira-Rio, era uma novidade no rádio Gaúcho. E o Rogério era o cara que, às 9 horas da manhã, ele abria o programa, acionava os dois repórteres e, olha, não tinha enrolação. Tu tinha que dissecar o momento do Internacional naquele exato instante e o outro momento do Grêmio. Não, era um chato positivo, porque a partir dali tu acaba te forjando, tu vai buscando informação, tu vai te tornando um bom profissional sem perceber. É aquela história de que quem foi repórter um dia, mesmo passando para o estúdio para apresentar, vai ser repórter sempre. Então, é claro, eu entrava às 9 horas da manhã no ar, mas eu já tinha colhido o máximo de informações que eu podia, eu já tinha lido os jornais, a gente não tinha essa facilidade da internet, como se tem hoje, o máximo era pelos e-mails e tal, mas eu já tinha uma bagagem de informações, pelo menos a base, para questionar os repórteres. O Rafael Cabeleira que disse, que começava o programa do tio Rogério, a gente já tinha que estar informado. Não, a gente tinha que estar pelo menos, pelo menos, às 8h30 da manhã dentro da sua, e as cabines eram, eu não, sinceramente eu não sei como é que é hoje, nem no Beira Rio, nem na Arena, mas eram cabines absolutamente simples, eram cabines com divisórias de MDF, era uma coisa simples. Então, tu passava calor, tu passava frio, se era frio, mas 8h30 da manhã, no mínimo, você tinha que estar ali para preparar a voz, a tua voz estar aquecida, reunir as informações, porque tu sabia que às 9h da manhã, em ponto, vinha aquele que era o carrasco, no bom sentido. Mas, no fim, acabou se tornando um programa muito bom, depois o Rogério seguia com algumas amenidades, dicas de cinema, de filmes, a gente comentava, inclusive, sobre outros esportes, que naquele momento o Guga era uma sensação, o Tafarel estava fazendo muito sucesso na Turquia, então a gente conseguia fazer um programa bem interessante e aquilo realmente foi o embrião do que vocês fazem hoje. Então, mesmo a distância, acompanhando, o Rogério tem razão, não é que eu sinto parte daquilo, mas eu sinto orgulho daquilo que está sendo feito. Muito interessante, eu escuto diariamente alguns programas, quando eu não posso na hora, eu acabo assistindo a live e isso é uma coisa sensacional, porque a gente, quando eu comecei a trabalhar, não existia, ou tu assistiu o programa na hora, eu não assistia mais, ouvia, ouvia, não tinha nem a possibilidade de assistir, hoje você pode, olha, não cheguei a tempo, eu vou, aí eu vejo o Duplo em Debate, depois eu vejo gravado o programa de vocês, o Virando o Jogo e assim sucessivamente. É uma coisa fantástica essa questão da tecnologia para a gente que está fora e às vezes... Aproxima, né? Aproxima, às vezes tu mandava carta para quem mandava fora, que morava fora, hoje em dia isso acabou, é muito interessante e aproxima muito mesmo. Muito bom. Olha aqui, o Salomão, o Carlos Fernando Salomão está falando aqui, saudoso tu falasse com o Ricardo Vidarte, né? Sim. Saudoso o Ricardo Vidarte, que nos deixou precocemente o ano passado, né? E agradeço muito... O Browner também, né, Rogério? O Browner já há mais tempo. Sim, mais tempo. É, era uma figura fantástica também, narrador, olha, de alto talento. Grande abraço ao Salomão, sucesso cada vez mais. O Maurício Verve da Fontoura está no Rio de Janeiro nos acompanhando também. O Sérgio Luiz Ritmoreira, que é nosso assíduo telespectador. Telespectador não, ele é internauta, né? Porque nos acompanha pelo Facebook. Ele está mandando aqui, eu também estou longe, em Caçador, Santa Catarina. E aí ele já bota aqui, 300 quilômetros de Curitiba, 550 de Porto Alegre e 500 de Florianópolis. Mas eu acho interessante isso. Legal. Muito legal. Bom, grande abraço a todos vocês aí. A gente vai passando os recados. Temos muitos assuntos no programa. Vamos falar sobre essa questão aí de não ter torcida. Tem algumas, não sei se novidades, mas já comentários em cima disso. E a gente vai falar em seguidinha. Mas antes, vamos chamar o repórter Guilherme Paz, porque nós tivemos a apresentação aí do Felipe Viseu, né? O Felipe Viseu foi apresentado pelo Grêmio. Foi ontem à tarde a apresentação do Felipe Viseu, né? Isso, foi ontem à tarde, exatamente. Então vamos conferir aí com o Guilherme Paz. Felipe Viseu foi oficialmente apresentado na manhã de hoje. Sem o número na camisa, mas com o número na cabeça. Então, eu vou escolher o número 47, né? É um número que eu me identifico muito, porque eu fui campeão da 47ª Copa São Paulo. E eu me identifico muito bem com esse número. Viseu foi eleito o melhor jogador da competição. E de lá, subiu para o profissional do Flamengo. Seu desempenho foi valorizado. E o jovem se mudou para a Itália para atuar com a camisa 9 da Udinese. Mas não foi nada fácil por lá. A gente sabe que todos nós jogadores brasileiros, jovens, né? Quando a gente chega na Europa, tem um certo tempo de adaptação. E comigo não foi diferente, né? Tinha um certo tempo de adaptação. Foi o que eu falei, eu sempre bato na tecla. Que todos os jogos que eu joguei, foi sempre contra os grandes. E assim, foi muito bom para mim, independente de qualquer coisa. Mas contou muito a minha volta para cá. Um centroavante de 1,84. Canhoto, veloz. Viseu escolheu o Grêmio para retomar o seu bom futebol. Eu também, quando surgiu a notícia do Grêmio, foi quando eu bati na tecla que eu queria vir. Estou muito feliz e realizado de estar aqui. E quero fazer o meu melhor aqui. Isso é o mais importante. Independente do que bateu lá, ter um contrato muito longo. Mas agora, o mais importante é essa temporada de 2019 com o Grêmio. O futebol brasileiro tem um estilo diferente. E mesmo com a concorrência de Jael e André, ele já sabe qual será o seu diferencial. Então, o mais importante é fazer os gols. E não só isso, também ajudar a equipe. É o que eu falei. Tem que fazer sempre bem. Sabemos que são três centroavantes. Os dois que estão para disputar posições. Nós três, na verdade, são grandes jogadores. Então, sabemos da importância que é ter um elenco assim, com três centroavantes. É difícil para todo mundo, porque todo mundo quer jogar. Mas sabemos que não é possível. Jogam dez de linha, mais o goleiro. Mas todo mundo tem que estar pronto para sempre que acionado, fazer o melhor para o Grêmio. E apresentado oficialmente aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, Felipe Vizeu disse que a sua falta de ritmo não vai interferir ao longo da temporada. E que espera fazer muitos gols e conquistar muitos títulos com a camisa do Grêmio. Sem dúvidas. O mais importante para um atleta, para um grupo, são títulos. Para mim, a posição são gols. E sem dúvidas. Foi como eu falei. Eu agradeci muito aos torcedores pelo apoio, por estarem presentes, pelas mensagens positivas que têm me mandado no dia a dia. E é o que eu tenho que passar para eles, né? Fazer gols e dar o meu melhor dentro de campo e conseguir conquistar muitos títulos. Que é o que o Grêmio vem conquistando já há bastante tempo. A expectativa da torcida é grande e tudo o que eles esperam são muitos gols de Felipe Vizeu. Quanto tempo o Felipe Vizeu ficou fora do Brasil? No ano? Deu meio ano. Ele chegou a começar o campeonato brasileiro pelo Flamengo. Até com um bom número de gols, pelo número de jogos que ele disputou. Foram três gols em cinco jogos e pouquíssimos minutos, porque ele não foi titular nesses cinco jogos pelo Flamengo. Um titular, três vindo do banco, um titular, quatro vindo do banco. E aí três gols. É, e uma média absurda, então, no brasileiro. E no Odinese quase não jogou. Menos de 30 minutos em campo em cinco partidas na Itália. Tu conseguia se acompanhar lá, ô Diogo? Ele não, porque ele não joga. Sim, não, sim. Não foi ironia. Ele está relembrando os temas do Eco dos Estádios. Não, não, não. Logo da manhã já chegou. Não, eu deveria ter feito uma apoderação sim e não. Sim, mas a gente pouco observa, pouco pude observar ele jogando na Itália. E me causou estranheza, porque é um jogador que tem uma certa qualidade. Acho um jogador interessante, acho que uma contratação vai ser válida para o Grêmio. Até para o futebol italiano, a característica dele faz o Itália. Porque ele é um centroavante alto, forte, bom de cabeceio, arremata pelas pernas. Mas com certeza, e a Udinese não vivendo um bom momento. Se você tem um jogador que agrega, e no meu entendimento ele agregaria a Udinese, que não acha um grande time, já desde a temporada passada. E ele não sendo utilizado pelo técnico me causou estranheza. Surgiu uma informação de que ele poderia estar sendo poupado para não ser queimado num mau momento, é uma ideia que ser, se confirmando e tendo sido verdadeira, para mim ela é absurda. Porque se eu tenho dificuldade, e principalmente na questão ofensiva, eu vou querer usar todos os recursos que eu tenho disponíveis. E não foi isso que aconteceu com ele. Mas são aqueles mistérios do futebol. Agora vamos ver se o Renato consegue encaixar ele. Pelo que eu estou observando, ele deve chegar com uma moral alta. Talvez ele chegue na frente da fila, eu não sei o certo. Mas pelo que eu estou vendo, ele vai chegar na frente da fila, em função da ineficiência do André. O Jael, eu sei que na mesa aqui é um ponto quase de discórdia. Eu tenho uma opinião que eu não vou externar ela, para não causar constrangimentos. Não, não, não. Eu sou o único defensor do Jael. Eu sou o único defensor do Jael. Pois é, por isso que eu não queria externar o Jael, não. Não, com respeito total aos atletas, porque eu gosto muito de fazer uma avaliação dentro de uma área mais profissional, eu acho que o Jael é um jogador que é útil ao grupo. Eu vou me limitar a isso. Ele é útil ao grupo. Agora eu não entendo um jogador fundamental e titular para o Grêmio. Independente das competições que o Grêmio vai disputar ao longo do ano. Eu acho que é um jogador que pode ser útil e já mostrou a utilidade dele. Mas eu acho que é um jogador difícil de se apostar todas as fichas. E essa é a grande questão que me gera dúvida ao Felipe Viseu. Essa falta de aproveitamento que ele teve no futebol italiano e também, ele chega no Grêmio, no meu ponto de vista, no maior desafio da carreira dele. Porque ele chega com essa moral, como bem ressaltou o Diogo. Ele chega com a moral de ser o cara, o principal investimento ofensivo do Grêmio na temporada de 2019. E um investimento ofensivo num setor onde foi duramente criticado na temporada de 2018. seja o Jael com um ponto de discordância aqui na mesa, seja o André que não conseguiu dar o rendimento esperado pelo investimento que o Grêmio fez e seja no próprio Nani Brocador que chegou, ninguém viu e já foi embora. Então ele chega com esse grau aí de importância ao ataque do Grêmio num maior desafio. Porque no Flamengo ele era um suplente, um bom suplente. Suplente do suplente primeiro, né? E um jogador que entrava, mas não era o protagonista. E tinha paciência, porque seu garoto na base está sendo lapidado. Porque não tinha responsabilidade de ter que dar o retorno agora. Na Udinese é a mesma coisa. A ideia que se tem é que foi protegido. No Grêmio não. No Grêmio não vai ter essa proteção. No Grêmio ele vai ter que fazer gols, vai ter que ter boas apresentações para se manter na equipe titular e para manter o alto investimento que o Grêmio fez. Sabe que eu vejo um ponto, perdão Rogério, que é positivo para o Grêmio na verdade e que é essa bancada que pode deixar claro para o torcedor. Eu não tinha parado para pensar isso, mas eu acho que o Diogo trazendo na tona de volta o debate que eu e o Rogério temos sempre do Jael e do André, ele traz a tona uma coisa que para o torcedor é boa. Aqui na bancada, excluindo o Diogo e o Thiago, os outros três, cada um tem uma preferência. O Rogério tem a preferência dele em detrimento do Jael em relação com os outros. Eu tenho pelo André, acho que o André é o melhor dos três e o Ângelo tem falado e com várias vezes e para ele com bastante entusiasmo que o Viseu é... É, eu vejo que chega a titular. É isso que eu queria, porque o Marcelo Westerhofen, que é o Marcelo Caju, diz aqui o seguinte, Rogério, não fale mal do Viseu, o Ângelo Afonso vai ficar bravinho. Grande, Marcelo. É que eu vejo o seguinte, eu admirei desde o começo da carreira o Viseu, quando ele surgiu no Flamengo, mesmo que não sendo um titular absoluto, porque eu vejo que ele tem características que vão fazer dele, ou tem tudo para fazer dele no centroavante completo, um nove completo. Primeiro que é um jogador que tem capacidade para bater com as duas pernas, muita gente diz, ah, o Viseu é centroavante canhoto e há pouco tempo a gente ouviu o Zé Ricardo na rádio e o Zé Ricardo disse, o Viseu chega destro da base, só que ele desenvolveu tão bem a batida com a perna esquerda que ele tem a facilidade e você se confunde, mas na verdade é um jogador ambidestro, centroavante ambidestro e com um cabeceio forte, um chute forte de fora da área. Eu vejo que ele tem características que nenhum outro jogador do Grêmio hoje, opção para centroavante, para ser nove, tem. Então, para mim, ele chega e joga e pelo investimento que o Grêmio faz, em cima do que o próprio Thiago colocou da responsabilidade em cima dele, ele tem que chegar e jogar mesmo. Vejo que quem faz um investimento como o departamento de futebol do Grêmio está fazendo no Viseu é porque tem convicção que ele chega para ser nove nessa temporada competitiva de Libertadores. Também pode dar algum indicativo que o Grêmio não está levando fé numa recuperação do André, especialmente. O Jair hoje a gente só sabe o que é o Jair. Já o bateu no teto, vamos combinar. É, é isso aí. Já espera uma evolução do Jair. É até me estranha essa questão do André, quando ontem o Renato faz um treino coletivo e amanhã à tarde ele vai fazer um jogo treino contra o Sindicato dos Atletas e o time titular para o início do Campeonato Gaúcho, formado por aqueles jogadores que menos atuaram em quantidade em 2018, não conta com o André. Sim, mas vem cá, eu vi... Porque numericamente o André jogou muito menos do que o Jair. Mas eu recebi... Ela vai jogar o Tony Anderson. Mas eu recebi fotos, vocês devem ter recebido também. Não, não procede. Aquela barriga não é do André. Não é dele. Ele está em forma. Sim, porque um dia depois ele pôs uma foto com a barriga trincada, seria impossível. É, mas é feio. Uma das duas não é verdadeira. É, aí é que está, tem que saber qual é a verdadeira. E vários detalhes, até nas redes sociais, o André foi no Instagram do Neymar, aparecia correndo, treinando, treinando, buscando um maior aprimoramento da parte física. Você diria que seria uma barriga feita, Carlos? Eu acho que foi o ângulo que pegaram ali. Muito bem, olha aqui, mas se tem apresentação no Grêmio, tem também chegada para o Internacional. A gente vai falar em seguidinha sobre isso. O Estação Verão Sesc também este ano está em Porto Alegre nos finais de semana. De janeiro a fevereiro você tem o Estação Verão Sesc também agora em Porto Alegre, com diversas opções gratuitas de esporte e lazer. Quadras esportivas, ginástica, empréstimo de bola e raquete para frescobol e muito mais. De sexta a domingo, na Orla do Guaíba, próximo à Rótula das Cuias. Participe. A programação completa do Estação Verão Sesc aqui em Porto Alegre e em todo o litoral do Rio Grande do Sul, você tem acessando o site do Sesc. sescifemrs.com.br. Realização, Prefeitura de Porto Alegre e Sistema Fecomércio Sesc RS. Estação Verão Sesc em Porto Alegre, muito mais diversão para o seu verão. Vamos à mensagem da Tritaxia Aéreo e voltamos em seguida. Tô me preparando aqui pra pegar o helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tritaxia Aéreo. Mas que barbaridade, vai ser um sucesso. Mas olha só a cascata do caracol aqui em Garela. Que coisa linda a natureza, né, cheio? E olhando aqui nesse passeio panorâmico com a Tritaxia Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, cheio. Muito bem, quando for a Canela e Gramado, ou programe justamente isso, pra você fazer aí um voo panorâmico com a Tritaxia Aéreo. É muito bonito. A gente conhece a região e é bonito ver de cima também a cascata do caracol, o centro de Gramado, o Palácio dos Festivais, o centro de Canela, vale a pena. Olha aqui, ó, eu disse que tinha também chegada pro Internacional, o centroavante Trelles está chegando pro Internacional. Quem nos conta mais é o repórter Guilherme Pass. Desembarcou essa manhã aqui no aeroporto Salgado Filho, prestes a completar 29 anos, o colombiano Santiago Trelles, que é o novo atacante do Internacional. Ele chega de contrato de empréstimo junto à equipe de São Paulo, salários de 250 mil reais mensais, e o Internacional ainda está pagando um milhão e meio para ter o atleta esta temporada. Com preço fixado para compra no final do ano, de 12 milhões e 700 mil reais mensais. Com isso, o uruguaio Jonathan Alves deve ser liberado, já que ontem, Oderley Hellman afirmou que o titular da posição será William Potker, pelo menos nesse início de temporada. Com as informações do Internacional, Guilherme Pass. O Guilherme Pass dá uma informação nesse final do boletim dele que, olha, o torcedor colorado não sei como está reagindo. Qual delas? Potker ou o urugua? Não, pode ser o Potker. Conhecendo o Rogério, só pode ser o Potker. É que não tem outro Rogério. Não, mas vem cá, está chegando o Trelles. Tá, mas é que ele não pode jogar momentaneamente, né? Não, mas ele vai jogar. Primeiro, ele vai ter que entrar em forma para jogar. Ele fez a pré-temporada corrida no São Paulo, lá na Flórida. Tá bom. Já bota domingo, então? Bota, bota para jogar, tem condição. O Felipe Viseu não está chegando aí, não vai jogar? É, na terceira rodada. Já não é o... Já não é o titular. É isso, isso é. Minha avaliação sobre o Trelles é a seguinte, se ele não jogar logo, ele não vai jogar. Primeiro que, a partir de abril, o Inter tem nove, que é o Paulo Guerreiro. Sim. Vamos combinar, até lá a chance do Trelles. E vai ter que jogar bem para não perder a posição para outro. Embora o Odair esteja insistindo... Perder para o Potker? Aí que está. Embora o Odair esteja insistindo no Potker, eu, sinceramente, imaginei que quando o Inter contratou o Sobbs, contratou o Sobbs pensando em ter um nove até a liberação do Guerreiro. É ainda o que eu mais acredito. O Sobbs vai ser nove? Não. Não, Odair disse que não. Não, não. Ponta de lança. Aí que está. Até a movimentação do treinamento, pelo menos... Eu entendo que alguns jogadores, quando ativem determinado nível na carreira, principalmente a questão de idade, possam mudar de função. Ele chegou a jogar assim no Cruzeiro, ano passado. É. Mesclado. Jogou alguns jogos pelo lado, outros jogos pelo lado. Não sei... Eu acho que... Sinceramente, eu acho que a avaliação... Tu está falando do Trelles, eu estendi um pouco para o Sobbs, porque eu vi que deu muita polêmica, as pessoas se dividiram muito, vale ou não vale a pena, é mais do mesmo, repatriar um jogador pela terceira vez. Eu acho que o Internacional fez certo em contratar pelo seguinte motivo. Ele tem mais qualidade de quem tem... Dos jogadores que estão aí? Tem. Sim. Tem, claro. O investimento vai ser muito alto? Não. Para os padrões do Internacional, acho que não. Isso nós comentamos aqui. Não, não. O Sobbs. O Sobbs veio pela metade do salário dele? Ainda assim. Não, não. Eu não votei. Não, tudo bem. Mas tu achava caro 600, agora está achando caro 300. Porque eu acho o Rafael Sobbs caro no momento em que o Internacional, e graças a Deus o Sobbs fez isso por ele, porque para mim isso ia pesar muito ao longo da temporada, o Sobbs disse na entrevista, fotografia serve para botar em quadro. E ele está certo. O problema é que a direção do Internacional, quando anuncia o Rafael Sobbs, com imagens dele campeão 2006, campeão 2010, o torcedor relembra o bandeirão, coisas que já passaram, isso não existe mais. Aí vai ser caro sempre. Não, mas aí... Porque o Sobbs que o Inter contratou... Mas eu vejo que é muito mais uma recuperação do Sobbs que o Inter contratou. Mas eu vejo, Diogo, que a gente também tem que analisar a questão do marketing, a questão também de aumentar, vamos dizer assim, a expectativa de uma torcida que vem machucada no decorrer dos últimos anos. Que vem começando agora a recuperar a confiança. O torcedor do Internacional, por ver se precisa... A chegada do Guerreiro, além da qualidade que tem o Guerreiro, eu acho que as questões de contrato salarial têm que ser debatidas assim, mas eu acho que também foi importante para o torcedor do Internacional de dar um sinal assim, ó, a gente está vivo. Hoje a gente ainda está na disputa, a gente ainda está no mercado. E eu acho que vale o mesmo para o Rafael Sobbs. Eu acho que o Sobbs acrescenta na qualidade técnica, acrescenta, acho, numa liderança, o Internacional, e acrescenta, acho, também nessa autoestima do torcedor colorado que veio machucar nos últimos anos. E quando entrar em campo. Aí vem a questão, é justamente isso. Nós estamos falando do entusiasmo do torcedor e tudo mais. Então eu quero chamar a reportagem do Pedro Oliveira, que vai nos falar justamente sobre como é que o Internacional está se organizando, como é que o Odair está organizando esse time do Internacional por gauchão. E aí eu vou entrar nessa questão aí do entusiasmo do torcedor. Vamos lá, Pedro. O Internacional já passou por 13 dias de treinamentos desde o início da temporada. Agora, os jogadores já estão em trabalhos mais intensos e se preparando para a estreia do gauchão no domingo. A preparação está sendo muito bem feita, dedicação de todo mundo. A gente sabe que esse é o momento de criar aquela base para pelo menos até a metade do ano, né? Na parada da Copa América. E a gente, como eu sempre conversei com vocês, a gente vem de um estágio do ano passado. Então muita coisa a gente já parte de um outro princípio. O time titular que está treinando e deve jogar contra o São Luís em Ijuí, no domingo às 7 horas da noite, tem Marcelo Lomba no gol, Zeca na lateral direita, Moledo e Cuesta na zaga, e Iago na lateral esquerda. Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick como volantes, Nico Lopes e D'Alessandro no meio de campo, e a surpresa é o William Potker no ataque, ele que terminou a temporada como reserva no ano passado. Quanto à definição de time, eu acho que no Brasil ainda a gente tem muito essa cultura da nomenclatura do titular, do reserva, né? E eu acho que aqui sempre tem um time que ele vai iniciar, sempre tem uma espinha dorsal, como aconteceu isso durante o ano passado, no processo, no decorrer dos jogos, a equipe foi criando um corpo, foi se encontrando dentro daquelas características que a gente estava propondo, e teve um momento que a gente conseguiu dar uma sequência maior a uma equipe. Agora, Aldair Helman vai para o seu segundo ano consecutivo no comando do Inter, e depois do sucesso, que foi o primeiro, a expectativa para 2019 é ainda maior. A nossa expectativa, ela continua igual ao do ano passado. Nós, profissionais do Internacional, do Inter, temos a ambição e a pretensão e trabalhamos sempre com os objetivos maiores de todas as competições, né? Para nós aqui dentro, ela não vai mudar nada. O discurso, a teoria, é outras coisas. Nós trabalhamos com o dia a dia, com o fato, com o próximo dia de treinamento, com o próximo jogo. Não se pode ter ilusão de um campeonato brasileiro que tu tem cinco meses, quatro meses para começar. Em todos os inícios da temporada da dupla granal, times são revezados. Afinal, apenas 11 jogadores não suportam viajar para o interior em todas as rodadas no calor gaúcho. Passo essa informação para vocês, a gente deve aproveitar e oportunizar a maior parte dos jogadores. Talvez não consiga todos, por várias circunstâncias. Aí pode ter algum desconforto, pode ter alguma situação ou outra, mas dentro do possível a gente quer movimentar todo o grupo, porque eu confio no grupo e é de um grupo forte que você constrói uma campanha e constrói uma equipe forte. Mas, Odair, qual a expectativa para esse gauchão? Então, a expectativa que eu tenho do gauchão é a expectativa que eu tenho do amanhã. certamente ela com muita empolgação, com muita vontade, com muito desejo, da mesma forma que eu venho para trabalhar amanhã. Eu venho para trabalhar com muita força, com muita garra, porque eu quero viver, eu quero fazer as coisas acontecerem, eu quero aproveitar mais um dia e eu quero aproveitar mais um gauchão e que só que esse ano seja diferente a parte final. Não, ok. O discurso do Odair na coletiva está, para mim, irreparável no aspecto do futebol. A minha questão é a seguinte, isso que vocês falaram agora, que o Thiago falou, o Internacional, o torcedor se empolga. Qual é a contratação que o torcedor do Internacional mais se empolgou dessas aí? Rafael Sobs, certo? E aí o marketing ou o Internacional trabalha em cima do Sobs e aí vem a notícia que o Pottker é o titular. Quer dizer, isso, para mim, é uma ducha de água fria no torcedor. Qual é o entusiasmo que o torcedor vai... Ontem o Odair falou na entrevista coletiva, ele foi perguntado sobre dois jogadores contratados recentemente, o Neilton e o Rafael Sobs. Onde eles iriam jogar nessa temporada? Porque o Neilton jogou no ano passado como um meia, um armador, um cara que armava as partidas. E os primeiros treinos dele mostraram ele jogando pela ponta, onde faz muito tempo que ele não joga. E o Odair disse que conversou com o Neilton e quer que ele volte a jogar nessa função. Então a gente já passa a entender que o Neilton não vai ser um cara por dentro, vai ser um ponta. Bom, se o Neilton vai ser um ponta, o que vai sobrar para o Sobs? Outra ponta. O outro lado. E aí o Odair disse, não, vai jogar por dentro, como um atacante, um segundo atacante ou até um meia, que era a função que eu esperava que o Neilton jogasse. Então assim, se o Sobs vai disputar essa posição por dentro, ele tem dois concorrentes na minha visão, que um, tecnicamente ele nunca vai substituir, porque hoje ele está muito bem, que é o Nico Lopes. E outro que o torcedor colorado vai ficar com dois corações. Ou o da Alessandro, ou o Rafael Sobs. E aí? Só tem espaço para um e dois. 45 minutos para cada um, é isso? O que eu vejo é o seguinte, tem que, num momento desse, tem que unificar o discurso. Não pode o Potker ser fator de entrevista coletiva, nada disso. O Potker pode ser um jogador até útil. E eu torço sempre, quando eu critico um jogador, que ele me desminta. Me desminte. Provando dentro de campo, tal, que eu estou errado na minha crítica, ok. Só que não pode começar o ano enfatizando um jogador que não deu a resposta no ano passado. Essa é a minha contrariedade com o Internacional. Então, se está se badalando o Rafael Sobs, tem que ser o tema, tem que ser em cima disso, tem que ser o Sobs, tem que ser o Trelles que está vindo. Quer dizer, aí centraliza numa entrevista. Quer dizer, aí o próprio treinador tem que ter cancha. Pô, sai dessa. Não vai dar ênfase para o Potker. Até para deixar, quem sabe, o jogador até mais leve para poder desempenhar. Eu acho que esse ano, essa temporada, ela toca, como diz o Islano, agora toca o Odair. Porque eu acho que agora ele está reunindo um grupo com opções de maior qualidade, na minha avaliação, em relação ao ano passado. Então, ano passado, ele tinha o Potker, às vezes, como alternativa, quando não era titular. O Rossi, o Elton Silva na reta final, depois que se livrou das lesões. Esse ano, eu acho que o Internacional agregou em relação à qualidade do seu plantel. Então, agora que nós vamos ver o que o Odair vai tirar da cartola para definir um sistema e os principais jogadores que vão jogar nesse sistema. Eu acho que é o bom problema, aquele que a gente diz abatidamente, ele vai ter esse bom problema na mão. Mais opções em termos de quantidade e de qualidade. Eu concordo contigo. Fecho integralmente contigo, quanto te refere ao Potker. Eu acho que foi um jogador, eu não acho ele desprezível. Eu acho que ele pode, assim como eu acho o Jael não é desprezível, tem condições de agregar ao grupo. O Jael não seria o titular no Grêmio, como o Potker não seria o titular no Internacional. Não pode ser foco, né? Não pode ser foco. Ele pode agregar ao longo da temporada. Uma temporada longa, com várias competições, entrar durante a partida. Eu acho que esse papel é o que cabe ao Potker. Porque a gente viu o Potker em dois anos no Internacional tendo muitas oportunidades. Em alguns momentos ele teve um rendimento. Mas na maioria dos momentos, na minha avaliação, ele foi um jogador muito previsível. De muita força, de muita explosão. De uma jogada só, de correr com a bola nos pés. Então, eu acho que ele pode ser uma alternativa. O Potker nunca foi aquilo que se esperava dele. Esse é o problema. E sobre o Odair, especialmente, tem uma grande questão também. Essa temporada, o que o Odair fez em 2018, se ele repetir 2019, não vai ser o bastante. A torcida do Internacional espera mais. E pelo plantel que agora está sendo disposto a ele, precisando de contratações ainda, logicamente. Mas se espera mais do Odair. Hoje ele tem três times. Se espera que ele apresente o maior rendimento e que o futebol apresentado, que foi amplamente debatido aqui dentro da mesa, também evolua, também cresça. O Internacional não pode apresentar o futebol do ano passado, que era lateralizar o jogo e alçar bolas para dentro da área. Vai ser insuficiente. E me preocupa muito também a questão do Otrelles, porque essa contratação visa a substitução do Leandro Damião. Que é um cara de área também. Que é um cara de área. Não estou dizendo aqui que o Inter não vai modificar o panorama. Eu acho que até é importante você ter um jogador com essas características. E tecnicamente mais condições do que o Leandro Damião. O Leandro Damião mais fazedor de gols, mas tecnicamente o Damião é inferior ao Otrelles. Vamos ver isso durante a temporada. O próprio Otrelles tem que nos dar essa... Eu estou próximo do pensamento do Diogo também. Tem que nos dar essa resposta aí. Só para o torcedor colorado que está nos acompanhando, domingo Odair já montou hoje o time que vai jogar. É bem diferente daquilo que a gente pretende ser titular. E tem muitas estreias ali. Tem vários jogadores começando a carreira. O Daniel, por exemplo, é um goleiro que já está acostumado. A gente já viu ele jogando a Série B. Muito elogiado na... Muito elogiado. Na comissão técnica do Diogo. Aí os dois laterais são os titulares, o Zeca e o Diabo. O goleiro está definido. Começa com o Lomba. Começa com o Lomba. Na reportagem ficou claro isso, mas é isso mesmo. O Danilo não volta como titular. Não. Acho bem justo. Aí os dois laterais... Mas quem é que joga a sábado? Daniel. O Daniel. Isso. Sábado não. Domingo. Domingo. É, porque daí vai começar a mescla. Mais alguma novidade? E várias. Riccieli, Lindoso, Guilherme Paredes. Riccieli, Sarrafiore. Sarrafiore. Pedro Lucas. Pedro Lucas, centro-abande. A gente vê o número de opções, o Daíl, ele cresce. Então é isso que eu quero em seguidinha a gente volta a falar, logo depois desse nosso break curto. E até porque nós temos assessoria de imprensa aqui para a mesa também. Eu vou falar em seguidinha sobre isso. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Mensagem do Sesc e já voltamos. Viaje com o Sesc. Viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar. Até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevideo, Portaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais. Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc. Viaje com tudo. Muito bem. Olha aqui, eu disse que tinha assessoria. Diogo, começa com a assessoria aí. Não, mandar um grande abraço para o nosso telespectador, o Fernando Castro, que manda um grande abraço para o Diogo. Diz que o programa está muito bom. Boa tarde, Rogério e amigos, pelo excelente programa, em especial pela presença do meu amigo Diogo Rimoli, que manda um grande abraço ao Fernando Castro, de Porto Alegre. Grande abraço a ele, tanto tempo que a gente nos fala, mas um abraço ao amigo. E tem também aqui, Adriane Menegon Rimoli. Estou aqui em Roma, acompanhando o programa. Beijos a todos, em especial para o Diogo. Não, isso aí me deixa constrangido, me parece. Oh, manda um abraço para este dia. Grande abraço. Beijo, Adriane, também. É a esposa do Diogo, que está lá em Roma, está nos acompanhando e está fiscalizando para ver se o Diogo está aqui mesmo. Como disse, estaria. Mas o que eu queria falar a respeito desse assunto aí, de atrações para o torcedor do Internacional lá em Juiz, no jogo contra o São Luís, o jogo do Inter é às 19h, o Grêmio é às 17h, em Novo Hamburtau. Com essa decisão do STJD aí, de proibir torcida de Grêmio de Internacional nas três primeiras rodadas, seja nos jogos em que a dupla Grenal é mandante ou no interior, eu já critiquei isso da maneira como foi. Me situa um pouco, porque essa notícia é bem nova. É, sim, por causa da... É de ontem para hoje? É de sexta, eu acho. De sexta para agora. Mas é que está gerando dificuldade na interpretação entre os clubes. É, não, o motivo foi a briga no Grenal do Berahil do ano passado, que foi a briga fora do estádio, vamos dizer assim, no Parque Marinha do Brasil. Tá, mas os três primeiros jogos da dupla Grenal, seja fora ou dentro? Isso. É uma punição significativa. Mas tem divergências da... Divergências, não, perdão. Tem diferença da punição. Quando for fora, qualquer torcedor, qualquer. Quando for no Berahil ou na Arena, só as organizadas. E aí tem o nome das organizadas que estão proibidas. Certo. O que mantém torcedor, pelo menos nos estádios em Porto Alegre. Certo. Sim, mas e no interior? É, mas e no interior? Está punindo os clubes do interior que contam com o jogo, é o jogo do ano, é o jogo da vida, da história do clube. Vai em Juí lá, 50, 60 anos. O que faz tempo que não joga em Juí, por exemplo? Se for o grego que abriu ano passado, vai ao chão. O que eu quero propor é o seguinte. Que, inclusive, a federação entre também e, se possível, aí, Ministério Público, TJD daqui, todos os, vamos dizer, as forças intervenentes no futebol aqui do Rio Grande do Sul. Que nós façamos isso, como diz o Tiago, disse antes do programa, se faça desse limão uma limonada, esse é o adagio popular. Ok. Vamos fazer que nem é em Copa do Mundo. Eu posso estar indo muito longe no pensamento. A Copa do Mundo não senta os torcedores dos diversos países, um do lado do outro? Sim. Não senta tudo misturado? Na torcida Missa do Grenal, perdão. Nós temos a torcida Missa do Grenal como o bom e grande exemplo disso, perfeito, Diogo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma campanha a partir de agora, já que senão vai se reverter essa punição. Vamos fazer uma campanha de que os torcedores de Novo Hamburgo e Grêmio, que o Grêmio possa comprar os ingressos lá, não precisa identificação, não é? Não. Compre o ingresso e sentem lá junto com os torcedores de Novo Hamburgo. Para mim, Rogério, tem uma coisa assim, eu não sou um cara que não cumpro regras. Eu sou um cumpridor de regras, como quase todo cidadão de bem. Mas, lendo bem a decisão, o que diz é que não se deve ter um setor específico para essas torcidas. Então, assim, eu estarei cumprindo a regra. E tem um fator que facilita, porque o Grêmio é azul, joga contra o time azul. O Inter é vermelho, joga contra o time vermelho. É isso aí. Não precisa nem tirar, deixar de usar a cor do teu time. Eu concordo contigo, eu acho que tem que se respeitar as regras, mas tem que se interpretar a solução. É que a gente não pode fugir, a gente não vai fugir, não vai conseguir, porque a gente sabe que tem muita torcida, eu não posso chamar de torcedor. Eu até chamo de torcedor, porque eu entendo que assim ele também é, mas a gente sabe que não é. Tem muito torcedor que vai conseguir um ingresso para esse jogo em Juí ou no estágio do Vale e é arruaceiro. E vai sentar do lado de uma família de bem, com pai, mamãe e uma criança, que ele pode ser ceder e aí geral... Mas essa é uma minoria. Mas, Rogério, tu sabe que a minoria faz barulho. Sim, sim, mas não pode, o meu conceito é que a maioria não pode pagar pela minoria. E é o que está acontecendo agora. E essa decisão do STJD pune a maioria e não a minoria. Mas é do STJD, especialmente para o torcedor do interior do Estado. Então, eu estou fazendo esse réptil aqui, inclusive para a própria federação, que passe. Hoje é quarta-feira, nós temos aí pelo menos três dias para fazer uma campanha de boa exigência, sabe? Talvez nem precise tanto lá para em Juí, porque é mais distante, talvez... Mas aqui, já que estamos mais próximos, o Novo Hamburgo foi campeão recentemente, eliminou o Grêmio numa competição, no Campeonato Gaúcho, em que foi campeão, e próximo de Porto Alegre. Então, que se faça uma campanha. Vamos torcedor, todo mundo senta junto, não tem problema nenhum. Mas o... Eu acho, Rogério, apesar de concordar, eu concordo contigo, mas eu discordo apenas uma questão, eu acho que em Juí ainda é mais importante, porque é mais longe, é uma cidade, uma população que não acompanha a dupla Grenal todo dia, não tem oportunidade de ver. Não, sim. E o que tem gente de torcedor colorado lá é muito grande, né? Exato. Deixa eu me explicar melhor, então, talvez eu não tenha sido bem entendido por vocês também, como não fui pelo jogo. Te esforça, Rogério. Vou fazer uma força. Eu digo que aqui, talvez a gente tenha que fazer uma campanha maior, porque vamos dizer que possa ter uma rivalidade de Novo Hamburgo e Grêmio, pelos episódios mais recentes. Ah, pode ser, pode ser. O que não tem lá, os ânimos em Juí estariam muito mais desarmados. Sim, claro, sim. Ah, claro, claro. Certo? Então, mas acredito que nem aqui vamos estar com ânimo armado, nem aqui. Então, vende os ingressos, não tem nenhuma desobediência civil aí a uma determinação legal ou uma punição feita, né? Tranquilo. Vamos sentar lado a lado, torcedor de Grêmio com o Novo Hamburgo, torcedor do São Luís com o torcedor do Internacional. E outra, assim, ó, se eu sou torcedor do Internacional que moro nessa região, eu vou querer assistir, porque por mais que não tenha ali o Nico Lopes, o D'Alessandro, Rafael Sobbs... É o Inter, é o Grêmio, claro. É o Inter, tem um monte de jogador pra estrear, tem promessa da base... O campeão mundial na cidade, o campeão da cidade. E assim, ó, eu sou um crítico do Campeonato Gaúcho. Sou talvez um dos maiores que tem por aí. Mas eu entendo que o Campeonato Gaúcho é muito importante, especialmente esses jogos, pros times do interior. É onde eles fazem renda. E é onde eles muitas vezes sobrevivem. O ano passado, eu fiz o jogo lá em Santa Cruz, Avenida e Grêmio. Estava lá com o Henrique Pereira. E a gente perguntava pras pessoas lá do clube o que era mais importante, era receber o Grêmio ou o jogo? E eles diziam assim, ó, receber o Grêmio, porque o fato de o Grêmio estar aqui nos ajuda a nos manter pro resto do ano, muitas vezes. Então, é importante isso. A gente vai manter uma avenida que fez um baita ano e foi campeão depois da Copa Avenida e Carledo, segundo o Silvio. E o São Luís voltando agora lá, o 19 de outubro vai estar lotado, ou pelo menos a intenção é essa. Tem que ter forma de gramado. E quanto à punição, de novo, sempre o problema que aqui no Brasil, de uma maneira geral, a gente não aprendeu, no futebol inclusive, não é só no futebol, mas no futebol inclusive, a dar uma punição adequada. Porque se a gente está falando das três primeiras rodadas do campeonato, pega o jogo da segunda rodada no Berahil, em tripelotas, e na terceira rodada na Arena Grêmio e Juventude. E aí só não pode entrar as organizadas. Quero saber, aí eu quero saber como é que vai ser feita essa fiscalização. porque era muito mais fácil conseguir ter o conhecimento de, ah, foi o fulano, o ciclano e o beltrano, que se envolveram na confusão e esses estarão numa delegacia nos dias dos jogos, esses não poderão entrar em qualquer praça esportiva do estado do Rio Grande do Sul por determinado período. Mas me diz uma coisa, a punição aplicada, ela foi pelo STJD ou ela já saiu daqui com essa punição? Partiu do TJD. Partiu do TJD. E aí, com o recurso da dupla Grenal, vai para o STJD. Tá, então a punição, ela foi, ela saiu daqui como competição estadual. E eu acho um pouco complicado. Olha aqui, nós estamos com várias mensagens aqui. Boa tarde, estou ligado de Teresina, no Piauí, ao Giovanni Gomes, assistindo os melhores comentaristas do Brasil. Será que dá para o Inter ir longe na Libertadores? A gente torce para que, né, os nossos times cheguem na final. Agora, ele pede a nossa análise aqui, será que dá para o Inter ir longe na Libertadores? Eu acho que o Inter tem como ir longe na Libertadores, tá? Está evoluindo e tudo mais. Mas eu tenho uma dúvida, só que eu sou chato, né? Eu sempre gosto de dizer. Primeira rodada do Internacional não é contra o São Paulo, tá? Nem será se o São Paulo assim passar. Mas a terceira será contra o São Paulo. E a quinta também. E a minha dúvida é a seguinte. O Guerreiro volta na quarta rodada do Canadá Libertadores. Se porventura na primeira e na segunda rodada o Inter vencer os jogos com gols do Trelles. Na terceira rodada tem Inter e São Paulo. O Inter vai pagar para ter o Trelles contra o São Paulo? Não pode pagar. Vai custar ainda mais caro. Não é o Inter, eu acho que nenhum clube. O Grêmio uma vez, se eu não me engano, pagou para utilizar o Pará. Mas e aí, março? Contra o Santos. Contra o Santos. Mas e aí, pensa. Março de 2019. Trelles, dez gols no Campeonato Gaúcho, já estourando. Deu duas vitórias na Libertadores. Isso não vai acontecer. Eu não pagaria, Diogo. Não vai? Não vai acontecer. Mas pode? Infelizmente não vai. O futebol é assim. Quanto que tem que pagar? Um milhão, não é? É. É uma partida. Não, não pode. Eu, particularmente, acho que é o melhor empréstimo. Depende da circunstância. Depende da circunstância. Já está pagando caro pelo empréstimo. O empréstimo já vai a dois milhões. Depende da circunstância, né? Porque o Internacional joga a primeira partida fora e três na sequência em casa. O que eu acho absurdo. Dependendo da circunstância. O Internacional jogando aí, precisando de uma vitória contra essa primeira equipe, não sei não. Eu não sei como a Comebol, que tem outros grupos que também tem essa mesma. Florengo e Atlético Paranais, você tem a mesma tabela. Isso, olha... Nem é vantajoso, segundo o colocado. Não, é horrível. Em termos de equilíbrio técnico, eu nunca vi. Eu também, eu nunca vi. Nunca vi. Trabalhei sete anos fazendo tabela do Campeonato Gaúcho, junto com o seu Edir de Quadros, a grande figura. E eu nunca vi, o Campeonato Gaúcho, segunda divisão, terceira divisão, eu nunca vi algo semelhante. E acho muito perigoso, muito ruim, muito ruim. Acaba com qualquer equilíbrio técnico. Para mim, o Inter corre um risco absurdo. Tem que sair da quarta rodada com nove, dez pontos somados. Não, tem que sair da quarta rodada com o mínimo dez. Eu não sei como que a Comebol fez isso. Eu não sei como. E, aliás, eu não vi em competição nenhuma do mundo essas três partidas seguidas. Não vi. Num grupo que tu joga seis partidas, três seguidas. Isso é um absurdo. O programa está acabando. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque depois ele vai embora, assim, eu não vou poder perguntar. Não ia poder ter um cara que mora na Itália e não perguntar, né? Pergunta. A chegada do Cristiano Ronaldo mudou muito para vocês lá? Mudou, mudou o campeonato. Mudou o campeonato. Mudou muito. Não precisa falar muito sobre isso, porque ele é um fenômeno. Mas mudou em todos os sentidos do campeonato. Mudou a Juventus, comercialização. Mudou absolutamente tudo. E acho que a Juventus tem um grande negócio a trazer. Sem dúvida alguma. Diogo, um grande abraço. Fica aí até quando? Até a reta final de fevereiro. É? Não. Então vai vir outras vezes para o programa aqui. Com o maior prazer. Obrigado pelo convite. Abraço. Obrigadão. Tiago, o Diogo vão estar comigo amanhã também aqui no programa. O convite para você ficar agora com o Virou Moda e a Aliclen. E quero chamar a atenção, não esqueço, Cruzando as Conversas, o nosso programa que encerra a nossa programação à noite, a partir das 22h30, com o comando do Ricardo Azeredo. Hoje, debatendo crise do sistema prisional. É a raiz dos problemas da segurança pública? Então, esse é o debate de hoje no Cruzando as Conversas, a partir das 22h30. Virando o Jogo, alta manhã, uma da tarde, ao vivo, aqui com vocês. Muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o Grande Banco do Sul.